Segunda-feira, dia 4 de maio, eu estou aqui na porta da Policlínica do Planalto, Dr. Clóvis Pitaluga de Moura. Mas, pouco mais de uma semana, os médicos da Rede Pública de Saúde já voltaram ao trabalho. Só que esses médicos não estão dando carga ao que está acontecendo nas policlínicas. Aqui mesmo, na Policlínica do Planalto, hoje, numa segunda-feira, não existe nenhum clínico trabalhando. Nada. Só tem um pediatra. Todas as pessoas que estão chegando aqui para se consultar e precisar de um clínico estão sendo mandados diretamente para a UPA. Como vocês podem ver aqui, nas imagens, aqui na recepção, tem muita criança esperando, porque só tem uma pediatra, que é a doutora Araceli. As pessoas chegam aqui com o neném, estão fazendo uma triagem e só estão atendendo em caso de emergência, de urgência, emergência. Os outros casos, eles estão mandando para a UPA da Morada do Ouro. Como aconteceu com esse senhor que trouxe agora mesmo o seu filho. Passou a noite toda com o seu menino doente? Doente. A tia dele passou a noite toda em claro com ele, o menino com dor no estômago, chorando, com febre. Chega aqui, a enfermeira faz a triagem dele, diz que não é emergência. É porque, como o senhor ouviu falar aí, o segundo informações da lei do moço, que está atendendo ali, dali no balcão, ele falou que é só em casa quase de morte mesmo, porque só tem um pediatra. Pois é, então por que fica aberta a policlínica? Manda aí já para o planta de socorro, para a UPA, porque a gente não fica aqui esperando, perdendo tempo com a criança sofrendo aí. E agora só vai lá para a UPA? Vai ter que ir, porque aqui não tem médico. Tem que caçar, porque eu não vou deixar meu filho morrer. Eu sei que isso não é culpa do prefeito, não é culpa de ninguém, é culpa dos atendentes aqui que não querem atender. Você entende que eles trabalham com muito pouca vontade. Pois é, ele vai sair daqui agora, já vai ser mandado, já foi lá para a Morada do Ouro, para o neném dele, para o gurizinho dele ser atendido. E por enquanto aqui a movimentação é só essa que está aqui. Crianças estão chegando e estão sendo passadas por uma triagem aqui. A enfermeira analisa-se a emergência e urgência e é atendido periodicamente aqui. Está tranquilo, devagar, porque só tem uma pediatra, que é a doutora Araceli. Já lá no ambulatório, onde tem consulta marcada com o médico com antecedência, todos, todos os médicos estão atendendo normalmente no horário que é pré-programado para essa semana, começando hoje, segunda-feira. Mas amanhã, mas amanhã, terça-feira, dia 5, aqui na Policlínica do Planalto, vai ter o doutor Paulo César. Ele é clínico, então você que está precisando se consultar num clínico, pode vir aqui na Policlínica do Planalto, que ele vai estar esperando das 7 horas da manhã às 7 da noite, porque durante a noite a Policlínica não abre, ela fica fechada para o público. E também vai estar a doutora Araceli, que é a pediatra que está atendendo hoje. Então amanhã o plantão está formado com dois médicos, um pediatra e um clínico. Se você está precisando, só vir aqui terça-feira, dia 5. Lá no ambulatório, como eu falei, tudo normal, atendendo no horário programado da semana passada para essa semana, a partir da segunda-feira. Com imagens do Aguinaldo Apoio de Serinha, carioca, para o plantão médico.